Bandidos explodiram um caixa eletrônico da mesma agência em menos de dois dias no sul do estado. Os estúdios da rádio Band News FM, Júlia Sarmento, tem os detalhes. Boa noite, Carol. A agência do Banco do Brasil de Camamu, que fica no sul baiano, foi alvo de ataques pela segunda vez em menos de dois dias. Hoje, de madrugada, criminosos chegaram em um veículo, renderam o vigilante e explodiram o cofre da unidade. O segurança foi feito refém e liberado horas depois no município vizinho de Jacaraí. Até o momento, ninguém foi preso. E no sábado, 20 homens participaram da explosão de caixas eletrônicos desta agência e de uma outra da Caixa Econômica Federal. E cinco homens que fugiram da delegacia de Porto Seguro, que fica no sul baiano, ainda não foram encontrados pela polícia. Eles cerraram a grade do local nesta madrugada e fugiram. A carceragem tem capacidade para quatro detentos, mas estava com 30 presos no momento da fuga. Essas e outras notícias você acompanha aqui, na rádio Band News FM. É com você, Carol. E aí E aí E aí E